Música Vamos lá, vamos resumir, olha, pela primeira vez aí meu resumo, já começou aí? É, vai, é, só soltar aquela vinheta massa Resumo da partida Bom, vamos lá, eu acho que fazia muito tempo que eu não falava sobre isso E pela primeira vez sob o comando do Abel, eu senti o Palmeiras um pouco com o pezinho ali achando que o jogo tá ganho E o Água Santa veio a 200 por hora e o Palmeiras a 10 O jogo começou com o Palmeiras em cima, teve, criou uma ou duas chances e só E aí parou de jogar O Água Santa na proposta dele no campeonato inteiro foi assim Foi contra o Red Bull Bragantino na semifinal Foi nas quartas de final contra o São Paulo Foi durante toda a campanha da primeira fase Não é surpresa pra ninguém que o Água Santa jogaria assim E o Palmeiras achou que faria gol quando quisesse Porque é o melhor time, porque talvez estivesse invicto Pensando muito nos números, acabou perdendo É, é um jogo da final Perdeu, ainda tem a chance de se recuperar no, no jogo que vem lá no Allianz Parque Quem tá falando aí, maior vexame da história Eu não vou nem entrar nesse mérito, porque É a maior das besteiras falar uma coisa dessa numa final de campeonato Seja ela qual for O Palmeiras entrou pra mim, essa é a minha opinião Com o pé mole hoje E a evidência disso foram os lances dos gols do Água Santa O primeiro gol, Zé Rafael tentando dar uma jogada de... Entre as pernas do jogador aqui No meio do campo, sozinho, sem ninguém nas costas Perdeu no escanteio, a zaga nem se mexeu Bruno Mezenga, o maior jogador deles O principal artilheiro Subiu sem ninguém na marcação e fez o gol No segundo tempo, volta pro segundo tempo Palmeiras consegue fazer o gol logo de cara, aos seis minutos E aí não soube aproveitar Porque o Água Santa sentiu a pressão do Palmeiras Palmeiras foi pra cima, mas não criou chance clara de gol O Igor Vinhas não pegou uma bola Não foi um chute de longe Não foi uma bola perigosa no gol do Água Santa Eu discordo um pouco do Cláudio Acho que o Palmeiras teve muito volume de jogo sim Mas aquele toque que não leva nada Ficou tocando de um lado pro outro E não conseguiu criar chances claras E aí, pra falar desse último gol A displicência do Everton Fazia muito tempo que eu não via Lembrou o time do Luxemburgo Que dormia no meio do jogo E o passe que o Everton deu pro Marcos Rocha Foi simplesmente bizarro Um jogador veterano como o Rocha Como o Everton Não, não era não O jogo tava parado Tinha sido uma falta A bola sobrou pro Everton Que pegou a bola na mão Pôs no chão E deu na fogueira pro Rocha Que geralmente sabe sair jogando com lançamentos grandes Pois é, o Everton que tem muita qualidade com a saída de bola Fez a pior escolha possível ali Colocou o companheiro numa situação difícil O Rocha teve que tirar E foi um passe de 3 metros ali Uma tijolada pro Rocha E ele teve que tirar do jeito que deu E aí acabou sobrando no pé do Patrick Alain Que foi muito feliz no passe pro Bruno Mezenga Que na cara do Everton também teve muita qualidade Pra poder finalizar bem E fez o gol do Água Santa Então o Água Santa tem os seus méritos Porque jogou do jeito que jogou o campeonato inteiro Não foi surpresa pra ninguém, eu repito E o Palmeiras O Palmeiras agora tá na Agora vai ter que trabalhar Vai ter que ir pra Bolívia agora Com a cabeça bem diferente Do que se fosse com o jogo ganho Ou menos no empate Vai ter que pôr o time titular lá E o time titular aqui Não vai ter conversa Agora quem tá falando aí Ah, o problema é a zoação amanhã Que zoação? Você tá jogando contra o Água Santa Que tirou o São Paulo Não, e não acabou Que tirou o Corinthians Não acabou o campeonato, gente Calma Ano passado foi a mesma coisa Perdemos de 3 a 1 pro São Paulo E revertemos lá É possível? É Mas se jogar assim É Não vai dar pra ganhar Vai ter que jogar mais do que jogou E esse jogo da Bolívia aí Vai ter que pôr a molecada Sim Vai atrapalhar o procedimento E se perder na Bolívia Ninguém vai lembrar de altitude Ninguém vai lembrar de nada disso Aí começa a ficar uma situação Que o Palmeiras e o Abel Ainda não acostumaram Pra mim o Palmeiras Fez uma final muito abaixo Foi muito ruim o jogo hoje Não dá pra falar que foi bem O Palmeiras jogou O que sabe Bem mais ou menos Porque não criou Absolutamente nada Hoje o Dudu Não fez Porcaria nenhuma O jogo todo Deu um chute No primeiro tempo Ali numa jogada De saída de bola Errada do Agua Santa Mas não acertou nada A minha visão É que hoje o Palmeiras Deixou o torcedor irritado E com razão Ronaldão Eu acho que ele foi Pra zona mística Eu tô ouvindo agora Agora tô ouvindo aqui Quase do Som aqui muito alto Acabei não escutando O finalzinho Pode resumir aí Não entendi Desculpa Resuma Na realidade Surpreendeu um pouco O time do Palmeiras Realmente Concordo com você Massa Quando disse Quando o Palmeiras Teoricamente Quis administrar a partida Mas o que surpreendeu mesmo Foi a postura Da equipe do Agua Santa Se a gente tinha A perspectiva Que o Agua Santa Ia vir aqui Pra se defender Pra buscar um empate Pra tentar Decidir em apenas Uma partida Foi muito pelo contrário Quando teve oportunidades Quando teve as chances De se lançar pro ataque Se lançou Criou boas oportunidades Até em nível de igualdade Que a equipe do Palmeiras E o Palmeiras Se eventualmente Tinha mais técnica A vontade Igualou A partida de hoje Pela dedicação Pela entrega Da equipe do Agua Santa Que acabou Através de duas jogadas Da equipe do Palmeiras De saída de bola Construiu seu resultado Agora Fica a reflexão Pro Palmeiras Uma semana Pra trabalhar E que o Palmeiras Reverta essa vantagem Que já aconteceu No ano passado Até maior Quando perdeu De 3x1 Pra equipe do São Paulo Conseguiu Uma vitória elástica Dentro da sua casa E que assim Sirva também Pro Palmeiras Entrar um pouco mais Concentrado Na partida de domingo Porque não foi Uma má partida Mas os erros Isolados da equipe Do Palmeiras No setor defensivo Garantiram a vitória Da equipe do Agua Santa E essa vantagem Parcial Pra partida Que vai definir O Campeonato Paulista No próximo domingo É com certeza Claudião Pois é Bruno A gente É lógico Que vai Vai ficar pesado Qualquer tipo De comentário Que a gente faça aqui Porque a derrota Realmente A gente tem que sentir Eu acho que isso Também é importante A gente tem que sentir A derrota Você falou mesmo O Palmeiras não está Acostumado Não está habituado A passar por esse tipo De situação De tantas conquistas E tantas vitórias Importantes E momentos importantes Mas é isso O futebol O Agua Santa Veio pra tentar Uma bola O Palmeiras Deu espaço Mais do que uma vez Pra que ele tentasse Mais do que um gol E ele conseguiu Tivemos no primeiro tempo Uma bola aqui Num contra-ataque Também Que acabou perdendo O gol O time do Agua Santa E no segundo tempo Foram duas chances E as duas chances Eles foram lá E acabaram com o jogo Acho que o Palmeiras Precisa realmente Pensar Colocar essa cabeça No lugar Porque o jogo De quarta-feira É importante É lógico que é importante Mas é um jogo Que tem altitude Tem um contexto Todo diferente E é o primeiro jogo Da Libertadores Trouxeram um empate De lá também Está bom Então eu não vejo Necessidade de levar O time titular Não Pode levar o time Em reserva E tenta segurar O jogo lá Se perder também Não vai perder o mundo Não vai acabar o mundo Não Eu acho que Com o que aconteceu Hoje Com a derrota Diante do Agua Santa O Palmeiras tem que Realmente se concentrar Pensando no jogo De domingo Lá no Allianz Parque Porque Foi vergonhoso Hoje? Não, não foi vergonhoso Mas você não pode Perder de um time Praticamente amador Que está só Há quatro anos Participando da competição Mais importante De futebol nacional Então Tem que realmente Voltar a concentração Total Para o Campeonato Paulista Se concentrar A semana toda Para isso E domingo Ser o Palmeiras Aquele que a gente está acostumado E que é o Palmeiras competitivo Hoje não foi E para você André Neri? Bom, vamos lá Vou colocar Resumir Colocar os números Da partida Lá aí na tela Para vocês Deixa eu ver Se vai ficar na tela Bonitinho Foi Aí está bonitinho Está aí a estatística Posse de bola Quarenta e três Para o Para o Agua Santa Cinquenta e sete Para a gente Não é muito Né? Muita diferença Não foi Tanto domínio assim não Não foi muita diferença Se você pegar o jogo anterior Que foi lá em Agua Santa Lá em Diadema Foi maior Essa poste de bola do Palmeiras E o Palmeiras jogou mais em cima Lá eles ficaram mais retrancados Do que hoje aqui Chute Quinze a dezessete Então É isso que eu estou falando A impressão É que o Palmeiras Gou mais com a bola Mas o Agua Santa Assustou mais Do que o Palmeiras Sim O Agua Santa No gol Jogou quatro bolas Dessas aí E o Palmeiras não O Palmeiras jogou oito Então Mas É que assim Que tipo de Quais foram Foi a do Dudu no primeiro tempo No meio do gol Breno Lopes O gol do Hendrick O gol do Hendrick E chutes de longe Que o goleiro Eu não me lembro De ter narrado Ele fez algumas defesas Mas defesas Normais Teve uma que ele fez No segundo tempo Não tivemos Não teve Não, no primeiro tempo Se for mais No primeiro tempo Três defesas Do goleiro Do Agua Santa Isso Escanteio Teve dois dos caras E seis pra gente Faltas Esse é um número Gritante Cara 22 faltas Que o Agua Santa Cometeu Contra a treze Do Palmeiras É Aí é o jogo dos caras Os caras brecam o jogo Fazendo falta O cartão amarelo Os caras tomaram cinco E a gente tomou um E vermelho Não teve nenhum Bom Eu acho que assim O Palmeiras precisa Eu acho que Esse lance de De você Ir pra uma final Com um time De menor expressão Como é o Agua Santa Sem tirar os méritos Dos caras Mas eu acho que Isso pro Palmeiras Você fala Puta mano Vai aí Vai Joguinho aí Porque se é Como foi com São Paulo Eu não acredito Que tenha sido isso Porque eu não acredito Que o Abel Tenha deixado Isso acontecer Eu acho que deve ter Trabalhado muito Durante a semana Deve ter tentado Realmente colocar Na cabeça deles A seriedade De que seria Esse jogo Eu sei Mas Meu Você tem jogadores Que foram pra seleção É diferente Mas eu acho que Mas eu acho que Entra mais Naquilo do que A gente começou A conversar É a máscara Dos caras Eu acho que é A máscara Eu acho É desligado Então Mas cai nisso Porque é o seguinte O jogador de futebol Esses caras grandes Se é um jogo Contra um Corinthians Contra um São Paulo O cara não entra Desligado Porque o cara Sabe que se toma Um gol De um time desse Precisa reverter 300 vezes pior É uma final De campeonato Pois é Mas esse relaxamento Pô Você vê O lance Que originou O primeiro gol Dos caras Pô Se fosse Se fosse Contra qualquer Outro time É Do eixo Aí Grandão Aí Ele ia pegar E dava uma espinafrada Pro lado Funks Ele sabe que ele tá sozinho Não Ele foi tentado Metendo debaixo das pernas Do cara Só dizendo Um último homem De marcação Roça Roça Mas eu ainda acho Que era O jogo da vida Do Aguação Sim E foi isso E foi isso E eles conseguiram O que eles queriam Igualaram na vontade Eles conseguiram Eles sabem que lá vai ser difícil Então se aqui já for difícil pra gente Lá vai ser muito mais difícil Muito mais difícil Porque o jogo deles Era aqui Porque no Allianz Vai tá todo A torcida empurrando O universo vai tá todo A favor do Palmeiras Mas Se o Palmeiras não fizer um gol Até os 20 minutos Começa aquela história Da torcida também Impressionar E vai Coisa que esse time Ainda não sentiu Porque até agora Deu tudo certo Sempre pro Abel Nas finais Então agora Vamos ver como é que vai ser também Esse revés aí Pro Palmeiras Em casa O lance do escandeio Tinha sete jogadores Na área Sete Ninguém pulou Ninguém acompanhou E na verdade O Gomes tava no outro jogador Ele saiu sozinho Lá de trás Ninguém pula Olha isso O Gomes subiu com dois Com ele e com camisa oito O único que pulou Foi o Gomes O Marcos Rocha tava atrás E o Zé Rafael aqui na frente Parado Então ninguém fez nada É assim É lamentável É lamentável Assim É um Desligão ali Sabe Pô Não pode acontecer isso De jeito nenhum Um time profissional Principalmente numa final De campeonato Né Esse lance Do Hendrick Também A primeira finalização Do Hendrick Deu vontade de descer Lá e bater na orelha O cara quer ser herói Do jogo Não pode Não pode Então é Bom Enfim Vai ter que Ficou mais difícil Vai ter que em Allianz Parque Jogar Muita bola O que não jogou Nesse jogo E que não jogou No jogo do Ituano É A Ju Ribeirão O Marcos Rocha Deu passe pro último gol Misericórdia Ô Ju A bola que ele recebeu Do Everton Ele tirou a bola Ele tirou do jeito que deu O erro foi do Everton É O Everton Não foi do Marcos Rocha O que assim Que me deixa Que causa estranheza Cara É o que o Everton Sempre quando ele pega uma bola Ele já mira o ataque Faz os lançamentos perfeitos Ele nunca faz isso De sair no meio Ali Perto Acabando o jogo Bota o pé na bola Né Então Uma cagada Isso é de desligar mesmo É a desplicência De você Tá desligado É E falar assim Ah Né Toma aí E aí Uma bosta dessa Causa o negócio Pois é E teve um outro lance também Esse lance aí O Everton saiu errado ali O Everton O pessoal não tá vendo Então teve um lance que O Everton saiu errado lá E o Luan O camisa 7 O Lucas Tocantins quase fez de cobertura No Everton também O time A zaga do Palmeiras hoje Foi muito esquisita Foi Teve bola na trave Hoje a zaga Hoje a zaga realmente foi muito mal Então assim Jogou mal Vai ter que em Allianz Parque É Jogar muito mal Eu acho que às vezes é bom Um lance desse Porque é onde A semana Que o Abel vai chegar Fala assim Vai vacilando com os caras Né Meu Porque assim Perder um título É meio Vamos lá É vergonha Os caras fazerem a festa no Allianz Parque Claro que é Então assim E agora vai ter que ganhar Né Se empatar lá acabou Então cara É Tem que ficar muito esperto E Enfim Tem que jogar a bola Fazer o que o time sempre fez Com Com a A disciplina tática Que sempre teve Com a vontade Entregar tudo Como o Abel fala Nas coletivas Que é entregar tudo que tem Você pode até perder O jogo Mas Você tem que deixar tudo em campo Tem que deixar tudo em campo E hoje não deixou Não Exatamente É isso Vamos lá então Aqui para a nossa Arquibancada virtual Você pode mandar o seu áudio Para 11998927625 11998927625 Deixa eu ver Cadê o Pipoca aqui Tá aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Já tem áudio aqui Hoje os caras devem estar nervosão Tá Mandando aqueles áudios Pá Cabuloso Vai fazer o que? Vamos lá Fala aí Ângelo Guedes De Valinhos O problema do Parmeira Hoje Foi Campo, bola e o água santa Santo Deus Que joguinho Meu Deus Mas tá bom Nós tem que pegar agora E orar Para domingo que vem É orar É o que nós sabemos fazer Meu irmão É como diz o William Bigode Tem superchat aí Viu André Tem superchat aqui Vamos ver Eu não vi aqui Vamos lá Cabalá 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 Vamos lá Recorrer Só tá brincando Faltou o Navarro Não 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 Rafael Malac Em casa a gente conversa Avante palestra É vai ter que ser O Saulo Carvalho É outro membro aqui Vai ter que jogar sério Na quarta e no domingo Parabéns O Anderson Estevam Eu esperava uma goleada verde Tem mais aqui O Leonardo Barone Foi um time displicente Que achou que matava o jogo A hora que quisesse Cadê O áudion do Facinca O áudio do Facinca Ah é meu É foi contra o Aguasanto Fala aí Sou baiano também Mas aqui no Ninerai Fica aí Como eu não Clube da Peste Clube da Peste Ele falou Clube da Peste Fala aí Fala galera Da Web Rádio Verdão Então Aqui é Adams Bebedouro Interior de São Paulo Cara Eu acho que A gente Perdeu na hora certa Porque Claro que perder nunca é bom Ainda mais no final Só que A gente tem o próximo jogo Para reverter E condições totais de reverter Esse negócio de Ganhar campeonato invicto Isso aí não leva Nada Ninguém Em lugar nenhum Né Então Graças a Deus que perdemos Hoje E vamos com tudo Para cima Semana que vem E Para cima deles E seremos Vamos lá Vamos lá Vamos lá É podia ser mais uma marca Né Aquela quebra Aquele coisa Você vê aí Vocês estão olhando no campo Aí os caras treinando Eu botava todo mundo Para treinar Até os cansados Fala aí Boa noite Resumo da partida O Palmeiras entrou calmo E acabou dormindo É isso que aconteceu O Palmeiras ficou calmo demais O jogo inteiro Calmo demais Parecia que ia ganhar o jogo O que ele queria Quando acordou Tomou o segundo gol E acabou o jogo No último minuto Do primeiro tempo E faltando três minutos Para acabar o segundo tempo É isso Entramos calmos E acabamos dormindo Tem que reverter Lá no Allianz Parque Igual o ano passado Contra o São Paulo Calma Não tem nada desesperado Não fique desesperado Não que tem até 90 minutos De jogo ainda Muita calma nessa hora Um grande abraço a todos E até a próxima Vamos lá Vamos lá Mais áudio Fala aí César do Mandaque Um abraço aí Para vocês Da maior web do planeta Web Rádio Verdão Cara Tenho certeza Que a gente vai ser campeão Número um Esse jogo Tinha que ter sido ontem Nós vamos para a Bolívia O jogador está pensando Na Libertadores Para jogar lá na Bolívia Pô Federação Podia mudar o jogo Para ontem O que ia mudar Para o Água Santa E outra coisa Perder para o Água Santa É muito feio Gente O time não tem nem divisão Os caras entraram com vontade De jogar Não de ganhar Porque eles não tinham nem certeza Que ia ganhar do Palmeiras E o Palmeiras Entrou com o pé levantado Gente Mas Vamos ser campeão sim Um abraço Um abraço Será que vai ter Coleta aqui? Acredito que sim Porque Estou procurando aqui Na pipoca Bom Apesar de toda essa tragédia A gente pode E tem Deve ressaltar O Giovani O Fabinho O Vanderlan Entraram bem no jogo O Fabinho entrou muito bem Entrou muito bem Acho que isso pelo menos Teve o lado positivo Teve uma parte importante Hoje Não sei se o Abel Vai dar a sequência Acredito que não Não agora No jogo importante Na volta Na final No Allianz Parque Mas pode pelo menos Levar o molecada Lá pra altitude Pra jogar Libertadores Mas Realmente A gente tem que Colocar a cabeça No travesseiro Dar uma acalmada Porque a gente esperava Um Palmeiras Completamente diferente E não esperava Um Água Santa Também Com tanta Força de vontade Como teve hoje aqui Ah Isso eu esperava Eu também esperava Claudião Cara É o jogo da vida Dos caras Os caras não tem mais jogo O ano inteiro Era esse jogo ou nada Eu sei Tava na cara Que eles iam jogar assim Agora Na verdade Eu acho que eles Não esperavam Que o Palmeiras Jogasse mal Então Mas a vontade deles Não esperar isso Do Água Santa Aí eu acho que é Inocência demais De um time tão experiente É O time não é tão experiente Do Palmeiras? Não O time do Palmeiras Do Água Santa Não Do Palmeiras Não esperar isso Do adversário Pois é Um time como o Palmeiras É o mínimo E responsabilidade Essa foi uma das As falhas do Palmeiras Talvez sim Ele ter entrado de salto alto Achando que poderia ganhar Onde que quisesse Mas nós tivemos outras dificuldades No campeonato Nós não tivemos só o Água Santa Nós tivemos jogos muito difíceis No campeonato Então hoje não era jogo Realmente Para o Palmeiras Para o Palmeiras Dar aquela afrouxada Aquela relaxada No jogo Mas Eu de verdade O Água Santa Com todas as Dificuldades Que tem Com toda A qualidade individual É muito diferente A do Palmeiras Hoje eles tiveram A tranquilidade Que o Palmeiras não teve O normal seria Eles preocupados Com o Palmeiras Com a pressão Que foi Somente no começo do jogo Mas você vê A hora que sai o gol do Palmeiras Os caras dão uma Fudeu Mas depois conseguiram Colocar o jogo Porque o Palmeiras tirou Se o Palmeiras continua Na mesma batida Na mesma Pegada Para continuar Fazendo os gols Os caras acabam Retraindo Mas aí você está jogando Você vai falar Pô irmão Os caras Estão andando mole Bora Bora para cima Dá uma bobeada dessa É Estão bobeando Vão para cima Que é a hora Eu vou colocar Mais um áudio E depois a gente vai Para as notas Fala aí É rapaziada Da UEBA de Bertão Eric Viagra aqui Você está louco Que jogo é esse mano O que aconteceu Com o Palmeiras Deixaram a chuteira em casa E foram jogar De salto alto Putz Merda mano Você está louco É o Eric De Nanóia Não Nanóia Japão Não é? Ah Nagoya Nagoya É o Eric Miak Lá do Japão Fazia tempo Que ele não mandava áudio Vamos lá então Dar notas Para nós Chocaton Nota Nota dos jogadores Vamos lá Começando com o Everton Péssimo 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 Entregou o segundo gol Olha Eu Eu estou besta Cara Eu estou sem acreditar Que os dois jogadores Que mais tem a cara Desse time do Abel O Zé Rafael E o Everton Fizeram O que fizeram hoje Péssimo Para o Everton Na entrega Do gol Para o Água Santa Péssimo Dos péssimos Marcos Rocha Péssimo Ele salvou O gol Que o Zé Rafael Entregou Ele tomou As 18 boladas Teve uma hora Que ele foi marcar Lá do outro lado Lá do lado esquerdo Ele saiu aqui do lado direito Correu lá O Fabinho Que ficou guardando A posição dele aqui Eu gostei do Marcos Rocha Péssimo Péssimo também Gustavo Gomes Bom Quebrou a cabeça Péssimo Ficou sozinho Na marcação de dois Não subiu Péssimo Foi o único que subiu Você viu o lance Nem subiu o suficiente Não adianta Você subir metade Ah Puta Eu vou embora O que que foi Próximo Próximo Puta que pariu Mas nem fideu Murilo É Você já está acostumado O problema não é o barulho não Murilo Regular Péssimo também Podia ter tirado A porra da bola No escanteio Não fez porra nenhuma Também no último Gol lá Não fez a cobertura No Mezenga Gol dos caras Péssimo pra todo mundo Também hoje Piqueires Coitado Machucou Péssimo Péssimo Também não aguentou Uma porrada no meio Ali É Uma porradinha só O cara só pisou No tornozelo dele É Pô O cara tem um tornozelo De algodão Pô Depois dele Entrou o Vanderland Bom Péssimo também Não acertou a porra De um cruzamento No segundo Não brincadeira Regular É regular Mas aí você vê Teve a jogada ali Até você cantou a bola Falou Tá vendo A diferença de um jogador E de um moleque da base Ele fez uma falta assim Que meu A Edna só ficou assim Vai Costa nele Pra você ver Vai Costa aí Fiquei o apito Então essa diferença regular Navarro Péssimo Vamos lá Depois do Vanderlande Zé Rafael Nossa Olha o Arthur aí Tá no jogo Péssimo O Arthur tá treinando Acabou de mandar a bola na trave Péssimo para O Zé Rafael A entregada que ele deu hoje Ele deu duas Duas É que a do primeiro tempo Foi inevitável Não a do primeiro tempo Foi a entregada A entregada No lugar dele Entrou o Jailson Entrou e tomou o gol Péssimo Péssimo Puta que pariu Azarada Chama gol também Vai se lascar Gabriel Menino Péssimo Péssimo O Gabriel Menino Chegou uma hora do jogo Que ele tava parecendo eu Jogando É jogando Tá louco Acorda E teve duas broncas do homem aqui Chegou e na terceira ele já falou Tira Foi a hora que ele pôs o Fabinho Mas tá louco Só que também né O Abel já vou adiantar A média tá na mesma aqui hoje Fabinho Gostei do Fabinho Gostei E só não fez o gol Porque o Ender que tocou Um pouco forte a bola ali Ele não conseguiu Acho que o único bom do Palmeiras hoje Foi o Fabinho Veiga Péssimo Regular Péssimo Veiga entrou no jogo 15 minutos do segundo tempo Só depois do fim Porra nenhuma Ai que curviana É bom que espanta o cheiro É Abre a porta aí Pra não rebater aqui Dudu Péssimo Péssimo Errou tudo Dudu Hoje teve um drible aqui bizarro Que ele tentou passar no meio do cara É nem a vontade assim Foi só Dudu casar hein E casou? Casou ano passado Então é que para né Então ano passado o Dudu casou Ano de secada Para entendeu? Esse ano ele não fez nenhum gol ainda Então Mas é normal isso aí né Quando você casa você diminui a média de gol Pois é Cai bastante Cai bastante Isso é verdade né Cláudio Você treina muito É Mas no jogo mesmo que é pra valer Você deixa desejar né Cláudio Você joga meio que aquele society de sexta Que tá paga a quadra Você tem que ir Você vai porque tem Porque pagou né Não sei outra coisa O que tem pra fazer hoje Mas vamos lá Putz é Pô o Carlão já pagou a quadra lá Já vai ter churraso Tem que ir Se eu não for não joga no outro Tem que ir lá pra ajudar a montar o time Puta que pariu Ih a bola ficou no carro Merda meu O fardamento tá no porta-mala O uniforme tá no porta-mala Putz Vou ter que ir Vou ter que ir nessa Próximo Giovani entrou no lugar do Dudu Regular Eu gostei Gostei Eu gostei Foi pra cima Fez o que deu pra tentar No tempo que teve né Jogou o que? Quinze minutos? Rony Gostei do Rony No quesito ele ficou em cima ali Do Do Vinhas né E o Ronaldo avisa que não teremos zona mista Não tem zona mano Não vai ter só a coletiva É então a coletiva Apenas para a resposta do Abel Isso E coletiva não tem microfone pra pergunta Só a do Abel Que beleza hein Mas ferrou então Não vai perguntar O importante é o Abel falar Não tá bom mas Mas vai filmar a porra Porque parece num Vai ó Peguei um wi-fi aqui ó Que ninguém Bom vamos lá Depois do Rony Foi como o Rony hein Tá roubando o wi-fi É O Ronaldo é foda Eu acho que eu sei quem conseguiu pra ele Que beleza Vamos lá O Rony Como é que foi hein Regular Regular O Rony não deu um chute no gol hoje também E na hora que o Gabriel Menino não tocou pra ele Porque ele tava impedindo Ele deu um chute daquela bola aqui Foi na mão Recuou pro goleiro E aí outra E a hora que teve um lance também Que ele foi tentar chutar direto E isolou a bola ali Com dois caras aqui esperando a bola Era o Dudu e mais um Sim Depois do Rony então Breno Lopes Péssimo também Só deu um chute no gol O cara ganha 500 pau pra jogar a porra de uma final E dá um chute no gol Caralho Na hora que Não é o Breno Lopes Você tem que colocar os 40 e 3 Agora ele vai fazer o gol Quer ver ó Ele e o Mike É o Mike Agora tem até câmera hiperbálica Até o Michael Jackson tinha Só falta o pessoal sair do trem lá Meu filho fez um tratamento nisso Quando o cachorro mordeu o nariz Não Quando o cachorro mordeu o nariz lá Que ele teve que fazer a cirurgia Isso é caro Depois do Breno Lopes Era finalizar o Hendrick Que ia tomar um péssimo também Porque aquele chutinho Ia É um chute Mequetrefe dele E acabou fazendo o gol depois Isso aí Parece que no banheiro Pelo gol bom Pelo gol bom E pelo chutinho Mequetrefe Péssimo Então média regular Pra ele também É então Aí a gente vê Por que que talvez Não tá entrando E tá entrando o Breno Lopes É a história do querer ser herói Da porra do jogo Né Ué caramba O cara entra Sim Ah ô Para mano Não dá porra do gol No primeiro tempo Breno Lopes Deu uma finalização muito boa Sim Mas foi só Foi só Aí o pessoal fala assim Não não foi só isso Pô o cara ganha 500 pau Ele precisa fazer mais Para o Palmeiras É o Palmeiras Dá uma entregadinha maior Né mano É Pô a gente não ganha nada Chega aqui às nove Caralho Puta Sanduba ruim Comeu o Sanduba Que eu tô conversando Com ele até O cachorro Comeu mais o Sanduba Que eu lá Isso é verdade Puta Na terceira mordida Eu falei Dogão Você vai Você vai levar boa Hoje E aí Que que é a culpa disso Que depois fica né Pois é Soltando É sim Então você come Você vem aqui toda semana Então é isso Puta Olha lá o Flaco Lopes Um milhão por mês Vale o Palmeiras Tá aqui lá Olha o Rios Perdeu um gol É pereba também Puta merda Você viu Ele perdeu Olha o Navarro Se liga Olha o Navarro Recebeu Dominou Jailson tá na marcação Tocou no Arthur Voltou no Navarro Bateu Jailson Ele perdeu Perdeu Foi pra fora Ai ai Vamos lá Essas foram as notas aí Dos jogadores do Palmeiras Nota do Juiz É péssima A Edna Não ó Vamos deixar bem claro Não tem nada a ver o resultado com a Edna hoje Nada Nada Absolutamente nada Mas ela perde o jogo Ela perde a mão do jogo Ela conseguiu errar lateral Ela conseguiu errar escanteio Ela errou tiro de meta Ela conseguiu tirar o ataque do Água Santa Ela falou pro camisa número 10 Chega Umas oito vezes Acabou hein Agora chega Finalizou Agora foi E foi indo O jogo inteiro E o cara Agora aparecem essas bostas aí também Não é que tá na sequência Claudio Ritch Ai você é Ah Culho de céu Não sou eu não Sai de fora É o canal da É o canal da uretra É Vamos lá Mas é isso Não foi culpa da árbitra O resultado do Água Santa Justo pra eles Poderia ter sido mais Mas a árbitra é muito Vou dar péssimo Pra Edna Pro quarto árbitro Que comeu uma feijoada E tá ali assim Igual o gandulo Vale a bundo Ó mano Joga a bola aí É Os gandulo lá Pô velho Já falei hein mano Nem com a Bel hoje Os caras ficaram Ele assoprava Pro gandulo Você vê que o cara Não tava afim de trampar Nem com a Bel Ele encheu o saco Quarto árbitro Ó o Valdir Albino Eu como torcedor raiz Você não é torcedor raiz Porque você tá no Youtube Senão você tava aqui Eu como torcedor raiz Me sinto humilhado Por esses jogadores Na parte Você não é raiz Ô Valdir Senão você não falava isso Eu como torcedor folha Eu como torcedor caule Os caras tem cada uma Que é o corno que tá Ó o Rogério Barbosa O Rogério Barbosa O pessoal é burro também Jogar a culpa da Edna É falta de caráter Aqui de novo A gente começou a nota Falamos O jogo O resultado Não tem nada a ver com a Edna Se você tá culpando a Edna É culpa sua Não é nossa Que a culpa não é dela Não tem nada a ver É de novo Então pra ficar clara Assim a Edna Ela perde o jogo Ela causa o nervoso Nos dois Nos dois times O Hamilton Eu como torcedor tronco O pessoal já Aqui o Luiz Carlos Eu o Ronaldo Come torcedor flor Fruta também Não sei O Ronaldo O apelido dele na escola Era kiwi É Então a gente falou Não é culpa A Edna é o seguinte Ela perde o jogo Deixa e nerva Os dois lados Por causa desse lance Uma hora ela dá um lance A outra hora o mesmo lance Ela não dá É eu tô ouvindo Que ui viu Ele tá ouvindo Então Uma hora ela dá A outra hora ela não dá Ela inverte Aí ela com convicção Fala Não foi Quer dizer foi Quer dizer foi Assim Porra Reconvictamente É Pensando bem Eu acho que a minha convicção Tava errada E agora eu tô convicta Então isso Atrapalha tudo o jogo Olha o gol do Richard Hills Agora sim Agora vai É porque aquele lá Você ramelou É bem não Que eu vi Ataque contra a defesa Olha o John John Nossa senhora Melhor ele não ter entrado não É Claudio Acho que eu tô Falagamão de ser corneto Vem Bom Tomara que hoje Olha o pessoal tá perguntando Foi uma mini parmerada hoje? Acho que sim Foi Foi uma parmerada Pode ser Porque o mínimo aqui Era pra ter empatado esse jogo Depois E do jeito que não tava jogando nada Empatou o jogo Já tava aquela em arca Então segura Não faz mais nada É Você tá na em arca Mas a saída de bola do Everton Fui de lascada Não e o pior assim Você vê Se você assistir o lance de novo Você vê que o Everton A hora que o cara chuta Ele tenta Ele fica com a mão levantada Ele viu que ele fez cagada Ele é Fala caraca Que que eu fiz Puta merda Dei uma cagada Confiança é bom A gente falou no jogo É lógico Confiança é bom Mas ao mesmo tempo Gera imprudência É igual motoqueiro confiante Isso aí é o que se lasca É o que morre rápido É o nadador que se afoga Isso Manado pra cacete Aí vai pular Onde tem tubarão Isso Tubarão nada mais Então Fudeu né Ó Arthur Errou mais um passe Em Cláudio Não sei Para 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 Bom Acho que a gente vai ter que ouvir a galera A culpa é do comedor de pizza Anderson Barros Hoje não né Hoje não tinha mais Não tinha como contratar mais Não ó É a seguinte O time que tava em campo Você não pode transferir a culpa Pra Teve culpa É A diretoria Na questão planejamento Na questão contratação Teve Mas o time que estava em campo Era pra ganhar do outro time E acabou Pronto final O Cristiano Santos Tá falando Boa noite a todos A preocupação agora É com o Piqueires E com o cara que tá Surviando aí Perto de vocês Acho que é o prêmio É Acho que é o prêmio Denis Ninguém falou que a Edna Foi responsável pela derrota O Denis Acho que ele tá com Zuvido Zoado hein Zuvido É Eu tô contando Vai lá ué Então mas e se Cai aí Com a coleta Dá um F5 Pra ver se Esse Essas aqui Eu acho ótimo Esse jogo Que nós poderíamos perder É ruim Perder Mas esse é o jogo É Põe aqui Escreve aqui A TV Palmeiras Tá dando Tá dando bug No 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 Calma Calma A gente vai esperar Calma Não Relaxa Será que dá tempo? Dá Acho que dá né Aí Pronto Match day Tem um match day Vai lendo Vai passando aí que eu vou lá Senão vai Você tá cagando nas calças né É Tá certo Bom vamos vendo o chat aqui Claudião Seguinte ó Vai A Thaís Helena Tá brava aqui também Não conseguia acompanhar o jogo direito Chegou visita Puta que pariu Que sorte hein Visita chata da porra Chegar na hora do jogo Mas você deu maior sorte Puta que pariu O Piqueires machucou Machucou Saiu machucado O Luiz Carlos Sim Thaís O Piqueires O André Carvalho O Everton Com dois metros de altura Não pode ficar Sobre a linha do gol No escanteio Ali não era bola pro Everton Ali foi falha da zaga De não ter marcado A bola não foi Tão perto assim não Nem pra ser ontem Pra nós pensarmos Que era primeiro de abril Luiz Felipe Ah e o nosso amigo aqui Falou da federação Que podia ser ontem Não gente Não tem nada a ver Porque o jogo do Palmeiras Seria ou terça Se fosse na terça O jogo do Palmeiras Aí sim o jogo Teria sido ontem Por isso o jogo Foi pra domingo Não tem nada A ver uma coisa com a outra O Palmeiras perdeu Não é porque o jogo Foi no domingo não Foi porque o Água Santa Foi melhor E poderia ter sido mais Né Claudião Aquela bola na trave Do Bruno Mezenga Poderia ter entrado Exatamente Bruno Infelizmente né Mas a gente tem que Falar aquilo que a gente Viu Poderia ter sido mais Assim como o Palmeiras Também poderia ter feito Mais de um gol Mas não faltou Realmente competência Do time do Palmeiras O Fábio Lima Massa Vi seu amigo Cremilson Trabalhando de gandula No jogo de hoje É os gandulas Hoje foram um espetáculo A parte aqui hein O Aliomar Alves de Oliveira O Dudu Tá devendo há muito tempo Para o salário que ganha Deveria ser mais decisivo O cara não entrega Não tem entrega E mesmo o Dudu Nesse campeonato paulista Foi muito abaixo A falha foi do Everton Sim No segundo também Colaboração do Rocha É claro Valdir Beleza Valdir Os favoritos da mídia Nem chegaram O Walter Laurentino Agora é hora de levar Todo o apoio Errou muito O resultado já tá fechado No próximo Passa Régua Claro A gente tá falando aqui Lógico que hoje o torcedor Tá com raiva Vai xingar Vai falar que tá tudo errado Mas você pode ter certeza Que domingo que vem Apoio não vai faltar Dentro do Allianz Parque Porque o torcedor Vai certamente lotar o estádio Vai estar de novo No Allianz Parque E a gente com certeza Vai ter muita força Para virar esse jogo Palmeiras em nenhum momento Se mostrou Antes do jogo Soberbo né Claudio A gente falou hoje aqui Que a partida mostrou Que o Palmeiras Veio com um pé mais mole Pois é Veio mais relaxado Do que a gente esperava né Mas não teve em momento Nenhum soberba não Não tem Nem por parte dos torcedores Porque esses sim Se quiserem Podem fazer o que quiserem Porque eles estão No direito deles De tirar sarro De brincar Mas nem os torcedores Também entraram Na onda de soberba Dessas coisas Que não fazem bem Para o ego da gente Também né Bruno Sim Com certeza Mas hoje infelizmente O Palmeiras acabou Entrando relaxado demais Contra um time Que entrou muito concentrado Né E sabia que esse Era realmente o jogo da vida Agora mudou Porque o jogo da vida deles Passa a ser domingo Que vem Né O Palmeiras vai ter a obrigação Né De reverter o placar Sim Mas o jogo De domingo que vem No Allianz Parque Será o jogo da vida Do Água Santo Porque eles podem conquistar Mais do que foi esse aqui O título mais importante De toda a sua história Com certeza Ó E o Denilson Pracidele Tá falando É Denilson Pracidele Massa Eu falei outro nome? Não lembro Acho que eu falei Denilson Pracidele Eu falei do Pracidele Porque tem o treinador De goleiros Do Palmeiras A família Pracidele Há muito tempo Aqui no Verdão O Guinho Tá falando Dudu sempre costuma Jogar abaixo No início da temporada Depois deslancha O Kleber Kanner Vocês não acham Que o Palmeiras Nessa temporada Está errando muito Nas finalizações Cláudio Ritt É o Palmeiras Tem pecado bastante Sim nas finalizações Mas acho que a minha Maior preocupação Não é nem a questão Da finalização Mas sim O sistema defensivo Acho que desde Hoje foi mal Então mas desde Do final do ano passado Mesmo né Mesmo na campanha Ótima do Campeonato Brasileiro E tudo mais O Palmeiras cometeu falhas Defensivas Que realmente Preocuparam demais Tanto que o Abel Falou né Que são falhas Que não podem acontecer Principalmente Nas bolas paradas E isso Aconteceu Num jogo De suma importância Né Numa bola parada Uma bola de escanteio E que ninguém Se movimentou Como deveria se movimentar Seguir quem é O artilheiro do time Ou o zagueiro Mas você tem que ter A marcação individual Em cima desses jogadores E não teve O time ficou plantado No chão Né Esperando o time Do Agua Santo Se movimentar E quando foi feito A cobrança do escanteio Todo mundo continuou parado Ninguém olhou Pra acompanhar Se chegava alguém Pra cabecear Se alguém se movimentava E aí facilitou a vida Do time do Agua Santo Mas isso é uma coisa Que já vem acontecendo Há um bom tempo O Palmeiras precisa pensar nisso E o André Neri Que tava lá Dando um barrão Falou aqui Não tem papel Vai a meia mesmo E ele tá sem meia lá O André Neri Quem mais tá aqui Com a gente O TV de Azul Há muito que falamos Sobre a ausência De um atacante Goleador no time O Gerson Moraes Foi apagão sim Parmeirada não O Luiz Felia Agora Pronto Agora Tem que definir O que é parmeirada O que é um apagão Foi um jogo mau Pronto Foi um jogo bem ruim O termo você usa Qual você quiser Eu acho que a gente Pode usar parmeirada Se no próximo domingo O Denilson Pra Cideri Tá falando É primo nosso Gratidão Sou super fã de vocês Estamos juntos Vou aí pagar uma breja Opa Aí sim Aí sim A gente gosta de De ouvinte assim Que paga a breja Pra gente Denilson Se você é fã nosso Imagina o quanto A gente é fã Do teu primo Aí o Pracideli O professor Pracideli E hoje o filho dele Do Carlos Pracideli Trabalha no Palmeiras também A namorada do menino Tá acabando com ele O João Humberto Tá falando Não sei se é isso não Mas hoje o menino Foi muito mal O menino é aquele Que vai bem Dois, três jogos Aí ele dá uma entrevista No outro jogo Ele, né Porque ele acha Que ele é o craque Supremo Do senhor Sayajin Lá do super senhor O supremo senhor caiu E não é assim A namorada do menino Tá acabando com ele Quem mais aqui O Paulo Batista Domingo Se o Palmeiras fizer um gol Antes dos quinze Do primeiro tempo Os caras vão ficar em pânico Com o barulho do chiqueiro Também acho, Paulo O problema é se não conseguir Fazer os quinze Aos quinze Porque aí começa a pressão Também do torcedor Do Palmeiras Para o Palmeiras Que vai começar A ficar aquele jogo Amarrado E aí vai ter que Ter muita paciência O senhor mandou Um outro áudio aqui Manda aí Mande Deixa eu fazer uma pergunta Para vocês É a última Que o Amito fizemos Se caísse no Enem Palmeiras e Água Santa Alternativa A Deu água Alternativa B Deu M Alternativa C Deu sono Ou todas as alternativas Estão corretas A alternativa D Pode colocar na D Não vai nem para deles Deu esses três Deu esses três resultados É isso aí O Luiz Felipe Kleber Machado Zicador Porra Se ele dá ráspio Eu lembro Com o Kleber Machado Na rua Eu lembro que teve uma época Que 2012 Lá E o cara falou Entrou um ouvinte E falou assim Essa rádio muito pé fria É isso Eu falei Você pode pôr cinco Silvério José Silvério Aqui Com esse time Não vai fazer nada E não é a gente A gente não faz gol Estava tudo esquisito Até o Kleber Machado Estava na Record O Walter Laurentino Estava falando Vocês notaram O Sérgio Ladentino Estava perguntando aqui Pessoal Vocês notaram Que todas as vezes Que Palmeiras Quando tem semana cheia Joga mal no próximo jogo Não é verdade Sérgio Se você buscar aí O ano passado O jogo contra o São Paulo O segundo jogo da final Foi depois de uma semana Cheia de treino E foi aquele 4x0 Espetacular Não é sempre Acontece Mas se tivesse vencido Hoje jogando desse jeito Com aquelas duas bolinhas Que o Palmeiras perdeu No primeiro tempo Ia falar que foi um jogão Pelo resultado só Fica difícil Mas que hoje Foi complicado Foi O César Dias Massa O time está adotando Com a saída do O time Está adotando Com a camisa Com a saída do Camisa 5 Hoje Jogamos com 2x8 Estamos tomando mais gols É o Zé Rafael Ele está jogando adaptado Ali Mas o Zé Também ia bem No Campeonato Paulista Hoje ele foi muito mal Hoje Deu uma ramelada monstra Naquela época Até o Papa Como narrador Seria pé frio Rogério Barbosa É cara Aqui não tinha jeito Não era nós No time Michael Leite Meu Deus Tinha caprichaba Felipe Menezes Realmente Você podia pôr aqui Egurem Nossa senhora Egurem Eu cheguei até Olha só como a gente é maluco Eu falei assim Mano Esse Egurem Quando vingar Esse cara vai ser ídolo Fudeu Mas isso era carência Não vingou Não vingou até hoje Era carência Lembra que o Prestes Eu tinha um programa Ali na 1000 Convidou lá Pra ir assistir o programa E chegou lá O Egurem Foi me cumprimentar Ele era mais baixo Que eu Mais magro Eu falei Mano Você é um camisa 5 Não vai vingar Você não vai vingar O nariz desse tamanho E aquele cara Que era cheio de tatuagem França França Jesus Ele tá jogando aí Algum hospício por aí Ele era doidão Mas não dava E não tem jeito De você falar Que é por isso Ou por aquilo Foi um time mesmo Que hoje entrou Desligado Se você tá preocupado Ah porque seu amigo Curica São Paulino Vai te zoar Você olha pra ele E fala assim Mano Por que seu time Não jogou esse fim de semana Mesmo É Por que seu time Vai ficar dois meses Sem jogar Vai jogar na Páscoa Depois da Páscoa É o Lázaro Ai meu Deus Vamos lá Vamos seguindo aí Vamos seguindo Mas não tem aqui o Varasco Acho que vai passar Em algum outro canal aí Será Fique esperto Põe na Do Paulistão aí Ô Claudião Por favor Porque aqui A coisa tá feia Ô Ronaldão Vai avisando a gente Você tá ouvindo a gente aí Qual que é do Paulistão É Chama Paulistão É No Youtube No Youtube Ó o Claudio Riti Fala assim Entra no site do Aí ele faz igual o véio Ele vai lá Olha lá Não Essa é da coletiva do final É o O Claudio Riti Você fala assim Entra no site do Itaú Aí ele vai lá no Google E digita Itaú Aí ele clica no link do Itaú Do Google É mesmo É mesmo Cara é pior que meu Tá todo mundo falando que vai Mas não vai Não vai né Cadê o Ronaldo Ô Ronaldo aparece aí Pra salvar nós aí Coletiva Alguém merece aplauso Vamos rodar as vinhetas aqui né Fazer o que Você ouviu aqui E os nossos aplausos vão para Tá rolando já Ah cara Meu zapo Hoje é difícil Fabinho Foi bem Acho que do Palmeiras Foi só o Fabinho Foi muito mal o time Tá louco Ah Ninguém merece não Não tô com vontade De aplaudir ninguém O cachorrinho Lá fora Os dois Comeu bem Comeu bem o cachorro Lá salvou nós O cachorro É vai ser em coletiva Aí tá aí Põe no ar vivo aí Demorando E vamos lá É vaias E as nossas vaias Vão para Ah vai pra todo mundo É coletivo É coletivo Hoje foi dureza hein Hoje foi dureza Será que tava acontecendo? Não 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 Tá no começo da live Ah então Já foi Deixa Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem Hoje vamos ficar sem a coletiva Sem a coleta então Porque hoje enganou aqui Ó Ó Tá todo mundo aqui ó Mas menos a quem deveria Tá vendo? Não tem Infelizmente Não tem Não tem Não tem É Não sei como é que é também a internet aí Vai Ah velho já É todo mundo aí Todo mundo Teve algum destaque do jogo aí? Negativo 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 todos Olha achei hoje Fora O destaque negativo Coletivo do Palmeiras É Torcida não fez o barulho que faz Eu não sei se Não sei o porquê cara Eu sei que assim Tem várias horas eu olhei Aqui de frente Ali né Que bancada Aqui embaixo E o pessoal meio caladinho Os únicos lá Era na parte Traseira ali do gol Ali onde fica As organizadas ali Que sempre É Sempre ficam O jogo inteiro cantando Do resto Cara Eu não sei se é porque A acústica do Allianz Parque Força né Ali As organizadas começam A cantar E puxam o resto do estádio Mas hoje aqui Meu Meio fraco aqui É isso Vai pra todo mundo Pra nós Inclusive E vambora né Vambora né Vambora Então vai Depois amanhã O seu Hamilton Certamente vai ter aí O O react O react da coletiva O Ronaldo tá lá Participando da coletiva De imprensa Mas a gente não conseguiu Daqui o áudio Mas é isso aí Então vamos lá vai Passar a régua Nessa pipoca aqui Vambora pra casa Dá zero pra todo mundo Vambora Destaque final Segunda-feira É Segunda-feira cheia Tem Os Barba e cabelo Às sete e meia Com O barba branca Do seu Hamilton E o cabelo Do Nery Às duas horas Tem o Boa tarde Verdão Já tá ficando Meu Tá batendo a audiência Já da Fátima Bernardes Que beleza É Não tá não Tem lá E provavelmente aí O O seu Amirto Vai fazer a O react Da coletiva Que vai ter em algum lugar Algum lugar vai ter né Não sei se Sim Em algum lugar É porque Não 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 vai ter mesmo Todas as outras Os outros lugares Aí que tá falando Que vai fazer o pós-jogo E coletiva Não tá tendo coletiva Porra nenhuma Vamos ver aqui Se tem aqui Vamos ver se Se aqui tá Talvez a gente Pegue aqui Mas não Pega Pega aqui então É Se teve Já teve né É Nem Nem aqui também Também não Então Vai rolar mesmo Então vamos É isso aí Destaque final foi esse Amanhã Dia cheio O boto começa com Boa tarde Verdão Depois às sete e meia Tem barba e cabelo Depois tem bate-boca Na web Rádio Verdão Lá no canal dos Boca Lá E passa a régua E me dá uma dose Foi? Valeu Um abraço Ele não vai falar nada? Não Muito obrigado galera Quem não deixou o like Deixa o seu like aí TNT está passando Mas está ruim o áudio É Tá uma bosta Então Foi gol de um jogo É isso É Tem contrato Tem o prêmio TV Palmeiras Isso TNT Para o TV Palmeiras Vai se lascar E o Flaco Lopes Acabou de perder um gol Ele quer flaquinho né mano É Não é isso Vamos nessa aí Deixa eu ver aqui Falou Falou TNT Se inscreva no canal Se inscreva no canal